Ele era apontado como o novo Neymar. Revelado no Santos, Moicano, o nome Neilton até lembrava o craque Neymar. Além, claro, da posição e da expectativa que havia por sua estreia nos profissionais, visto que ele estava jogando uma barbaridade nas categorias de base. Mas a carreira do Neilton tomou outro rumo. E afinal, que fim levou o Neilton? Ele se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Neilton Meira Metzke, mais conhecido como Neilton, nasceu em Nanuki, o interior de Minas Gerais, em fevereiro de 1994. O Neilton chegou nas categorias de base do Santos com 14 anos após uma boa passagem pelo Esporte Clube de Água Santa. Ele teve grande destaque nas categorias de base do Santos e em 2012 foi campeão do Paulista Sub-20 e em 2013 se destacou principalmente pela Copa São Paulo. Pelas semifinais da competição contra o Palmeiras, o Santos venceu o jogo por 3x2 e o Neilton marcou os três gols do jogo, marcando um dos gols na final da competição contra o Goiás num jogo que terminou 3x1 e consagrou o Santos, que não ganhava a Copa São Paulo Júnior desde 1984. Não entrou em um acordo com o Santos para a renovação, depois de já ter estreado pelos profissionais e ele teve enfim o seu contrato finalizado e então acertou com o Cruzeiro, por onde o Cruzeiro em 2014 foi campeão brasileiro. Depois de não ter muito espaço no Cabuloso, ele acabou sendo emprestado ao Botafogo, onde viveu uma excelente fase e também passou pelo São Paulo, onde não conseguiu render o mesmo futebol que ele rendeu no Glorioso e depois de uma curta passagem no São Paulo ele foi contratado então pelo Vitória da Bahia. E além do time baiano, ele jogou também no Internacional e nos Emirados Árabes, antes de assinar com o Curitiba. Em 2021, após muito rodar pelo futebol, o Curitiba acertou o empréstimo dele para o esporte, onde o Neilton viveu o seu pior momento na carreira. Depois de uma lesão, o atleta alegou ter sido vítima de negligência e até mesmo de incompetência do departamento médico do esporte, que não lhe deu a devida atenção. O Neilton fez um post em suas redes sociais acusando o esporte de negligência médica, de humilhação e de abandono quando ele teve um problema, uma lesão grave no tornozelo. Que enfim, o esporte de primeiro resolveu não fazer a cirurgia no jogador, optou pela fisioterapia. Depois da mudança de equipe médica do esporte, ele fez uma cirurgia com um profissional que não era da confiança dele, que só piorou o quadro dele de acordo com a publicação do Neilton e que o esporte praticamente o abandonou. Já que o jogador não conseguia se recuperar, seguia sentindo fortes e sérias dores no tornozelo. Enfim, ele, o empresário e o médico de confiança dele tentavam um contato com o esporte para resolver o quadro do jogador, mas ele não conseguia a atenção devida do clube que insistia, que o jogador não precisava de uma nova cirurgia. Fato é que o Neilton fez uma nova cirurgia depois de muita briga e que foi encontrado inclusive fragmentos que não deviam estar no tornozelo dele após essa nova cirurgia. Bom, o jogador acusou o esporte no sua rede social, o esporte chegou a se defender, dizendo que o jogador podia trazer a público os laudos médicos dele para provar isso, já que o esporte não poderia fazê-lo devido ao sigilo médico-paciente. Mas enfim, o Neilton agora não deve se apresentar novamente ao esporte, já que ele tem contrato com o Coritiba até o final de 2022. O jogador conta ainda no seu relato que ele se sentiu completamente humilhado, abandonado pelo esporte, que ele chegava ao clube sabendo que a fisioterapia não daria nenhum resultado para o caso dele, que ele precisava fazer a cirurgia e ninguém respondia a ele. Enfim, o jogador chegou a ouvir que a carreira dele praticamente havia acabado, depois de receber inclusive sugestões de alguns profissionais do clube, do esporte, para que ele fizesse uma infiltração e fizesse um jogo importante pelo esporte para conseguir um bom contrato para 2022. É claro que o clube nega completamente as alegações que foram feitas pelo Neilton na rede social. Muito complicado toda essa situação, difícil de longe conseguir fazer qualquer tipo de julgamento. O esporte vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2022. E a gente espera que tudo dê certo e o time volte à Série A de onde nunca devia ter saído e que ele possa ficar na mão de boas pessoas para que a torcida seja feliz de novo. Já Neilton, jogador de apenas 27 anos, tem se recuperado bem da nova cirurgia. Enfim, parece que vai conseguir retomar sua carreira e essa é a nossa torcida, claro, para que ele fique bem. Porque no fim, quem sofre mesmo é o torcedor do clube, não é verdade? E você, o que pensa de tudo isso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também, é claro, do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, torcendo para o Neilton ficar bem logo e voltar a dibrar. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!